E para o Danúbio, Danúbio 1, São Paulo 0. Olha para o Iago, tem Itares passando lá na frente. Vamos ver o Iago, domina o garoto, acabou de entrar. Levou para o pé direito, bateu para o gol! Gol! O do Vasco! Na primeira jogada de Iago, número 17. Ele tentou levar para o pé esquerdo, se enrolou um pouco, trouxe para o pé direito. No meio do caminho, a bola bateu no Martinez. Você vai ver de novo, olha. Ele vai trazer para o pé direito, ele chuta, a bola bate no Martinez. E tira completamente a chance de defesa do Felipe. E tira completamente a chance de defesa do Felipe.